Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Oi, Murilo. Professora. O que é a escola? Oi, Miguel. Oi, Miguel. Oi, Miguel. Miguel. Miguel, me dá uma boa tarde, Miguel. Hoje é dia, deixa eu ver. 29. É. Vamos lá, Davi. Boa tarde. Ah, boa tarde. Achei que o meu aluno não ia me dar boa tarde. Vamos lá para a pauta. A pauta é essa. Não apareceu ainda, né? Não apareceu ainda, né? Aham. Caderno, aula prática no caderno, tarefa. Escutar uma canção que apresenta a letra ou numa peia. Vocês fizeram lá. Vocês fizeram lá. O professor está dizendo para você que a gente vai fazer. Vocês fizeram. Pode falar, pronto. Espera aí, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Silene, entrou? Eu entrei, professora. Eu já estava esperando. Silene, ok. Vamos lá. A postila, página 17. A 19. Atividade no caderno. Aula prática no... Caderno. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre música. Desculpa aí, gente. Nós iremos falar sobre música. Enquanto vocês estão aí... Professora, pode repetir a pauta? Eu preciso que vocês desliguem aí o áudio de vocês. Eu preciso que vocês desliguem aí. Eu preciso que vocês desliguem aí. Não está conseguindo ver, João. Estou conseguindo observar. Ok. Ok. E aí Obrigado. Ana Beatriz. Presente, professora. Ana Lídia. Ana Lídia. Arthur. Arthur Araújo. Arthur. Guaraújo se voltou? Sim. Tá. É, parece que... Beatriz. Beatriz. Davi. Presente. Isabela. Isabela. Ela tá presente. Tá, obrigada. Olha aí no chat pra mim, tá? Que eu tô compartilhando tela e eu não vejo. João Gabriel. Oi. João Gabriel. Oi. João Gabriel. Professora, ele já respondeu. Ah, tá. Eu não ouviu. João Matheus. Presente. Lorenzo. Faltou. Obrigada. Henrique. Oh, desculpa. Lucas Ribeiro. Faltou. 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 Também. Maria Eduarda Sartori. Presente. Maria Eduarda Rocha. Faltou. 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 Maria Fernanda. Ah, tá de manhã, gente. Desculpa. Marlos. Faltou. Miguel. Presente. Stephanie. Faltou. 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 Ela não responde, já faltou. Lucas Eduardo. Presente. Enso Ribeiro. Faltou. Faltou. Pronto, pessoal. Jóia. Ok. Só deixa eu dar uma olhada aqui. Só um pouquinho. Nós vamos começar a nossa leitura lá na página 17. Estronda inicial, o som e a palavra. Nós vamos começar a falar de música. Qual a importância da música na vida das pessoas? Tá? A música, ela vem sendo importante desde muito tempo. A música faz com que a gente se sinta melhor. A música faz com que nós tenhamos lembranças. Tá? A música, ela nos envolve emocionalmente. Então, ela surgiu há muito tempo. E hoje nós vamos saber um pouquinho mais sobre a história. Nós vamos falar sobre alguns instrumentos também nesse capítulo. E vamos falar sobre o corpo humano e o som que a gente pode produzir através do nosso corpo. Tá? Eu vou pedir para que vocês, na página 17, vocês copiem a 1 e a 2. E responda para mim. Eu vou dar aí para vocês dois minutinhos. Não. Cinco minutinhos. No caderno. Você consegue imaginar como era o som das primeiras músicas criadas pela humanidade? Dois. Já pensou sobre como eram os primeiros instrumentos musicais usados pelos seres humanos? Então, vocês vão responder para mim. Copiar as duas questões e responder. Cinco minutos começando agora. Pode começar. Espera aí. Eu vou ter que trocar as coisas de lugar. Tá? Eu vou ter que trocar as coisas de lugar. Lucas, estava com algum problema para entrar, Lucas? Lucas Ribeiro? Lucas Ribeiro? Davi, peço que você desligue o seu microfone, tá? Tá saindo o eco aqui. Pô, mãe. Aqui parece que tem alguém falando aqui. Então, desliga. E assim, vai? É? Tá saindo. Tá saindo. É? Tá saindo. E aí Professor, ele entrou, Lucas Ribeiro Não estava respondendo, por isso que eu perguntei onde ele estava Mas ele já me respondeu Ele já me respondeu, estou falando com ele Ele já me respondeu Ele já me respondeu Vamos lá, Davi E aí 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 Marlos E aí 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 já? Sim. Você já copiou? Beatriz? Não, não é Beatriz. Bia. É Beatriz também, né? É, Ana Beatriz. Ana Beatriz, já terminou? Tá terminando. Então vamos. Ô, prof, a gente vai ter que responder também? Sim. Eu já tô respondendo. Ah, bom, ó, isso aqui é muito. Ô, professora, terminei. Eu também, prof. Terminei de copiar e de responder. Então vamos pra nossa... Vamos aí, então, falar um pouquinho sobre, tá? Esse assunto, né? Por conta da capacidade de envolver e emocionar as pessoas, a música, ela é muito, ela era, né? Na verdade, muito valorizada pelos povos antigos. Muitos acreditavam que essa arte, né? A arte da música, ela tinha o poder de ligar o humano a um mundo invisível. Tá? Invisível e espiritual. Então a música, ela tinha esse poder. Então eles usavam muito em rituais, né? Nas festas e nas comemorações. E aí eles acreditavam que essa música, ela tinha o poder. Tanto emocional como fazer com que você ligasse, tivesse interação com o mundo invisível aí, espiritual. Tá? Então a música, ela é muito importante para as nossas vidas. Lá na página 18, tá assim, música dentro de nós. Não podemos vê-la nem pegá-la como as mãos. Mesmo assim, a música nos toca e pode nos fazer rir ou chorar. Por conta dessas qualidades, ela era muito valorizada pelos povos antigos. Muitos acreditavam que essa arte tinha o poder de ligar o humano a um mundo invisível, como eu acabei de falar, espiritual. Vários mitos e lendas explicam o surgimento de sons da música. Na floresta amazônica, por exemplo, a tribo indígena, o cano que vive nas proximidades do rio Tiquié, criou uma lenda para explicar a origem dos seus instrumentos musicais. Tá? Nós vamos falar sobre lenda. Essa lenda. O que que tem essa lenda? Então, na verdade, a música, ela tem esse poder. A primeira atividade que nós vamos fazer hoje vai ser assim. Eu vou pedir para que vocês, primeiramente, desligam o microfone. Estou vendo o aluno com o microfone ligado, onde está interferência na hora em que eu falo. E aí atrapalha os colegas que estão aí com o microfone desligado. Eu vou querer, primeiramente, coloquem já aí, atividade 1 no caderno. Pronto? Não, Prô, peraí. Tem que fazer o quê, professora? Quem que está perguntando isso? Eu, o Arthur Vinícius. Arthur, não está ouvindo? Ou está ok? Estou ouvindo mais ou menos. Então, levanta aí o seu áudio. Porque a minha internet está top hoje, hein? Ó. Perdeu? Perdeu? Tá, a Prô vai falar de novo. Você vai escrever aí, atividade 1. Você vai escrever um trecho, isso? Um trecho de uma música. Qualquer música. Professora, imagina, se você precisar de uma música, pode colocar, tipo, duas letras? Duas músicas? Não, uma música. Uma música. Atividade. Você irá escrever o trecho de uma música. É para escrever, tá? Estou editando. O trecho de uma música que te faça lembrar algo bom. Repete de novo, professora, por favor. Você irá escrever um trecho de uma música que te faça lembrar de algo bom. Essa música que você gosta muito. E aí, eu vou querer que vocês leiam. Essa é a nossa primeira atividade. Antes disso, eu vou ler a lenda para vocês sobre instrumentos musicais, tá bom? Professora, posso falar alguma coisa? Que página que vocês estão? Marlos, eu quero você prestando atenção na aula, tá? Não pode sair para a aula. Então, a minha internet... Liga a sua câmera... A sua internet? Quem está falando? A minha internet travou. A minha internet travou. Eu não consegui ouvir o que você falou da música. Então, tá. Então, fique aí. Presta atenção. Ô, professora, pode falar... Peraí, 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 Bia. Deixa eu falar com eles aqui. Calma aí. Marlos, atividade número um. João, atividade número um. Sim. Já escreveram? Ó, você irá escrever... Um trecho, um pedaço da música, tá? Você pode escolher o trecho que você quiser. Que te faça lembrar algo bom. Tá? Professora, mas pode ser... Aí! Mas pode ser alguma música, tipo, em inglês, que não seja do Brasil? Mas você... É, se você sabe o nome. Aí, vocês vão escrever o nome também, tá? E aí, na próxima aula, eu vou escolher umas três músicas pra gente ouvi-la. Uma música que sinta... Que você se sinta bem. Professora, mas, tipo assim... Tem que ser... Tem que ser brasileira, alguma coisa assim? Pode ser outra? Não entendi. Tipo assim, tem que ser brasileira? Não, a música que te faz bem. Tem que saber o nome da música, né? E a letra? É. Dá pra você pesquisar. É. Professora... Oi, meu amor. Meu pai digitou algo ali, parece que é no grupo. Mandou algo no grupo. Falou que era pra adicionar a minha mãe, eu acho. Ah, tá. Eu acho que vai adicionar, mas a letra não pode. É só... A coordenadora já falou lá, tá? E aí... João, tá ouvindo? Sim. Sim. Aí... Era o João Matheus. E a internet dele tava caindo. Mas tá perfeita agora. E aí vocês vão me mandar depois o nome dessa música. Tá? Aí eu vou ouvi-la. E na próxima aula a gente vai ouvir essa música. Aí, depois que você escrever um trechinho da música... O porquê? O que que essa música faz você lembrar? Entendeu? Tá. Eu gosto daquela música da Merlin. Que fala sobre felicidade. Você é a razão, sabe? Da minha felicidade. Aí eu vou falar... Por que que eu gosto daquela música? Porque eu lembro do meu sobrinho. Ele gosta daquela música. Ele me traz algo bom. Toda vez que eu escuto essa música, eu lembro dele. Ele é pequenininho. Ele ama. Tá? E aí... Me lembra ele. Então é uma lembrança boa que eu tenho. Então eu vou dar o porquê dessa música. Gente, é bem legal. Na próxima aula eu trago a música aí. A gente escuta. Música brasileira, então, melhor ainda, né? Porque a gente vai conseguir entender a letra. Alguém tá tentando falar comigo, mas tá travado. Eu posso falar? Pode. Davi. Vou perguntar alguma coisa. Mas só, Pri. Tá travado, Davi. Não ouvi. Bom, professora, quando toda vez que você fala... Pronto, Davi. Vamos fazendo aí. Tá travando. A Pro não tá ouvindo. Espera a internet firmar. Aí você fala. Espera a internet firmar. Ela tá oscilando muito. Só um pouquinho. Vamos fazendo aí. Vamos fazendo aí. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos esperar mais um pouquinho, tá? Aí, pra ver... Tão terminando e aí nós vamos ler. Só que minha música é um pouquinho grande. É pra colocar só um trecho, né, professora? Um trecho. Ok. 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 E aí E aí E aí Oi? Se a minha música for em inglês, ela tem que escrever ela em inglês? Não, pode traduzir. Só coloca o som. Mas tem que traduzir? Se você souber ela em inglês, escreva em inglês. Só me manda o nome que depois eu vou ouvi-la. Ok. Ok. E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Pronto? É aquela, o sol veio assim... É? Essa música? É, pronto. Ai, é linda mesmo. Linda, linda, linda. Já terminei também. Legal. Quem quer falar sobre a música? Miguel, você que me mandou... Vai lá. Lê o trecho que você colocou e fala o que ela te leva. Tá. Vamos falar o primeiro trecho. Ô, só vê esse menino que é assim. Minha menina. Preciso de você aqui. Aí o porquê. Aí eu coloquei o porquê. Porque ela me deixa calma. Me dá uma alegria. Que legal, Miguel. Que legal. Alguém mais? Parabéns, Miguel. Perfeito. Isso aí que era o objetivo. Professora, você é a última, tá? Alguém mais? Eu posso falar, professora? Sim, Arthur. Por favor. Eu coloquei aquela música... Ouvir dizer... Eu coloquei um trecho aqui. Ouvir dizer... Existe um paraíso, né? Na terra... É? É. Lê aí. Peraí. Ai, professora, eu confundi umas músicas que não é a música que eu fiz aqui. Então, dá um tempinho para você pensar. Não tem problema, não. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Ficando as câmeras. Elaine, você. Oi. Pode falar, Ana Beatriz. Depois da Beatriz. Ah, tá. Eu tô terminando. Depois, João Gabriel. Que ele já fez. Eu fiz. Depois da Ana, o João Gabriel. Vai, Ana Beatriz. Tá. Professora, eu vou mandar a primeira música para a senhora, tá? Tá. Pode mandar uma privada, professora. E por que que você escolheu essa música, então? Eu... Ela é em inglês, né? Eu, professora? Isso, Ana. Você escolheu uma música em inglês, não foi? Mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Ela foi produzida em outro país. Mas ela tá em inglês. Mas ela tá em inglês. Só que... Vai. Ela foi cantada em português. E os integrantes, a integrante que fez isso, é... Que cantou em português. Eu vou mandar para a senhora. Tá. E por que que ela é tão importante para você? E por que ela te fez pensar em coisas boas? E por que ela te fez pensar em coisas boas? Porque ela me deixa alegre e bastante... Eu tô entendendo com eles. Perfeito. Quem mais? João, você. O João já tá até cantando. É que ele tá com o microfone desligado. Mas eu estou observando ele aqui. Eu, professora, não. Vai, João. Ó, o nome da minha música é Rap de Katsuki. E eu escrevi ela porque ela me deixa mais feliz, né? Se eu estiver triste, eu gosto de cantar pelo menos um pedacinho dela. Aí ela fica... Me deixa mais feliz. Aí depois pesquisa. Rap da Katsuki. Manda para mim o nome. Eu sei. Ana... Dias, você, Beatriz. Eu... Tá. É... Pode mandar no... Pode. Vocês podem só ler, igual o Miguel fez. Não precisa cantar. Quer dizer, porque é o que eu não falo, né? É um show. Mas podem ler só. Não precisa vocês cantarem. Vai, Arthur. Aqui, ó. Ouvir de ver. Vou contar um trecho aqui, ó. Com você. Tudo fica. Tão leve. Que até te leve. Arthur. Oi. Olha aqui. Olha aqui. Vou compartilhar a tela com você agora. Olha aqui a música de exemplo que eu coloquei. Porque eu amo essa música. E eu amo esse trecho. Olha só. Vem, abre aí. Calma aí. O que eu coloquei foi no abrir. Vai abrir aí pra você. Tá conseguindo ver? Sim, professora. Com você. Tudo fica. Viu, Arthur? Sim. Vai, agora canta a música pra mim, Arthur. Eu te mandei, professor. Aqui, ó. Que pra você. Tu phi. Tudo fica. Com essa boneca. A reciprocção pra quem eu coloquei. A gente tava com que eu eu coloquei. Com a mesma. Com o lúo. Co louca. Com a mesma. Com a mesma. Com o... A música de vocês não basta. Perfeita. É a música também. Valeu, professora. E por que você escolheu essa música? Porque ela me faz, tipo, me sentir feliz, deixa me, tipo, relaxado, assim. Arthur, eu amo essa música, porque até a gente vai dar uma bicicleta, essa parte me dá uma tranquilidade, eu fico imaginando andando em bicicleta, tudo leve. Terminei. Legal, também amo essa música, me acalma bastante. Terminei. Tá, aprova aí, viu? João Matheus, você? A minha música também é em inglês. Tá, já li aqui, peraí. Ah, é, João, e o que ela faz pra você sentir? Tipo, ela meio que, ela traz um sentimento bom, só isso. Te traz um sentimento bom. O que mais? E relaxa quando a gente, pelo menos pra mim, quando eu tô muito estressado. Tá muito gostoso quando a gente tem uma música assim, João, que trabalha isso em nós. Legal, gente, é isso aí, tá? Pronto, pronto. Pode falar. Professora, é pra cantar também? Se você quiser. Tá bom, professor, deixa eu... É que a tela fica travada. Nossa, mas tá saindo muito cantor e cantora aqui. Estão todos escondidos e ninguém quer cantar. Ai, vou fazer uma atividade aí com um canto. Gente, parabéns. Perfeita. Perfeita. Eu canto, prof. E é isso aí. Então, a música... Você canta, João? Eu tô com um pouquinho de vergonha de cantar. Ah, até o final, se eu estivesse sendo vergonha, canta pra gente. Tá? Tá. Até eu já cantei aí junto com o Arthur. E aí, gente, a música, ela faz isso na gente. Olha só como é importante a música. É uma coisa que toda... Todos os dias a gente escuta. Todos os dias a gente escuta. E a gente parou pra pensar nisso? Antes? Ô, professora, eu não falei nada. Quem é que parou? A minha, eu gosto dela porque ela me deixa infeliz, deixa leve. Eu gosto bastante de ouvir ela. Exatamente. E às vezes a gente escuta a música e nem dá tanta importância, não é? E aí, depois que você vê, você fala, olha, eu vou escutar aquela música. Então, a música, ela tem o poder de fazer isso com a gente. Tá? E aí, eu vou ler a lenda pra vocês, tá? Da página 18. O Arthur era um ser que habitava a floresta e tinha um corpo monstruoso, aberto em vários buracos. O vento, ao atravessar o seu corpo, produzia sons como se ele fosse uma estranha flauta. Como sua música que cantava as mulheres da tribo, foi capturado e enterrado pelos índios. No lugar em que o que morreu, nasceram três palmeiras altas que passaram a guardar o seu espírito. Desde então, os índios fazem instrumento usando o caule dessas palmeiras, produzindo sons suaves e melancólicos. Tais como fazia o vento atravessando o corpo de Oakti, tá? Aqui nós estamos falando do corpo, né? Que pode ser do Oakti, que era seu próprio instrumento musical. Assim como o nosso também. Eu vou pedir pra um aluno fazer um som com a boca. Faça um som. Pode? Espera aí, te pensei. Rapidão. Horário. Foi um toque, não foi? Foi ou não foi? Não foi um som? E você fez com que parte do seu corpo, Ana Beatriz? A boca. Com a boca. Agora eu vou pedir pra que um aluno faça um som, um movimento, uma batida com as mãos. Vai lá, João Gabriel. Você, que tem... Ele tem um rostinho de que toca alguma coisa. O professor... É, eu faço... Eu tô fazendo bateria, professora. Viu? Olha, escolhiu certo. Bora fazer um bactuque aí pra nós, então. Aí, eu liguei também o meu áudio pra falar que eu já te mandei o nome da música. Vai. Eu vou anotizar. Tá. É, 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 como que diz? É... Como se fossem soldados, né? Não é assim, né, João? Muito legal. Muito... Seguindo o comando. Vocês viram? Ele fez com a mão, Ana Beatriz fez com a boca. Agora, eu vou pedir alguém que sabe assoviar. Eu! Peraí, Ana. Vamos outra pessoa. Uma pessoa que ainda não foi. Quem? Vamos lá. Nós temos milhões de alunos aí. Achei que você fez uma tarefa muito difícil, professora. Marlos, você sabe? Miguel? Eu, professora? Você sabe a minha mãe. Não, Marlos? Eu não. Ah, eu sei. Peraí, Ana Beatriz, se ninguém se possibilitar, é a senhora mesmo. Peraí. João Gabriel já foi, João Matheus. Eu não sei. Ninguém sabe, gente? Só a Ana Beatriz? Vai lá, Ana, você. Eu não sei direito, professora. Quem não sabe direito? A Bia. A Bia! Não tem problema, a Pro não sabe. Eu não sei. Vai lá. Depois a Ana faz pra nós também. Vai lá, Bia. Não, Pro, eu não sei, não. Então vai, Ana Beatriz. Peraí, Ana Beatriz. Uma música. Consegue? Uma música? Ciranda, cirandinha? Marlos, se você tá falando alguma coisa, a Pro não tá conseguindo te escutar. Não, não, nada, não. Vamos esperar a Ana, então, vamos esperar ela se organizar. Ela vai tentar. Tem tempo, Ana? Não pode a aula acabar, tá? Calma aí. Tá, já sei. Ah, bora. É uma música em inglês, professora. Você só tem que assumir. Ah, mas é uma que a gente conheça, pra gente identificá-la. Professora, comigo eu não sei, porque eu não sei nenhuma música brasileira, quase. Eu sei tudo americano mesmo. Eu sei, Pro, eu sei cantar. Pro, eu sei cantar uma música brasileira, mas eu tenho vergonha. Ah, canta pra nós. Não, não, tem vergonha. Então vamos, vamos esperar a Ana aí arrumar uma música brasileira bem facinho pra gente identificá-la. Aí lá na página 19, nós vamos falar sobre esse instrumento que nós estamos trabalhando aí. Esse papo que a professora falou. Faz barulho com a boca. Bate, faz o som com a palma da mão aí, né? Que o nosso amigo tocou uma bateria aí improvisada. O que que acontece? São instrumentos que o som que o nosso corpo, ele produz. Pera aí, Ana, agora não. Calma aí. Eu poderia ter pegado no carro. Na página 19, é, né? Depois você pega, então, o finalzinho da aula. Combinado? Conhecendo o seu instrumento, tá? Pregas vocais, aperta e fechado. Olha aí. O som. Parinte, cavidade nasal, cavidade oral, língua, fluxo do ar e pulmão. Esses são os movimentos que, quando você faz o som, a cordas vocais, o som da sua voz é um som. O seu corpo produz. Se eu quiser cantar, eu canto. É ou não é? Vocês cantaram? Sim, então. E aí, tá. A entrada do ar é a saída do ar. Entra pelo nariz e sai pela boca, tá? Entra e sai. Entra e sai. Inspiração. Entra, expiração. Sai. E aí? Na região do pescoço, conhecida como laringe, temos as cordas vocais, também conhecidas de pregas vocais. Elas são músculos que se abrem e se fecham de acordo com a nossa vontade, tá? Eu faço, eu faço, eu faço, oi? Estou pedindo para você aceitar aqui no grupo. Aham, eu vi aqui, já vou aceitar, só um pouquinho. E aí, o que que acontece? Elas são músculos que se abrem e se fecham. Estéfane? Yes! Não, eu. Estéfane? Não, entrou ainda. Dá licença. Estéfane? Oi, professora. O que que aconteceu? Professora, aqui, aqui na minha casa, eu almocei atrasada, é por isso que eu entrei só agora. Hum? Está desjeitada. Então, pessoal, quem pode ler para mim aí a página 19? Gabriel, João Gabriel, lê para mim a página 19 aí, lá embaixo, onde fala da região do pescoço. Professora, não ia surpreender, não? Eu posso ler, professora? João Gabriel, ou Ana, você vai suviar daqui a pouquinho, tá? Só um pouquinho. O primeiro parágrafo, né? Professor? Professora, no primeiro parágrafo? Isso. Tá, obrigado. Na região do pescoço, conhecido como laringe, temos as cordas vocais, também chamadas de pregas vocais. Elas estão os músculos que se abrem e se fejam de acordo com nossa vontade, né? Expiração, o ar de nossos pulmões para pôr essas bregas, que vibram, produzindo um som. Ele, então, articulado com os lábios, a língua e a mandíbula, gerando a voz. João Matheus, lê para mim depois do Durante o Crescimento, que vai falar sobre desenvolvimento. Durante o Crescimento, a voz do ser humano se transforma por... A laringe aumenta de tamanho, por isso temos uma voz quando crianças e outra quando adultos. Os meninos percebem isso, especialmente quando entram na adolescência. Perfeito. Lê para mim aí, Arthur. Oi? Lê para mim, em continuação. Aonde mesmo? Não estava acompanhando, Arthur? Quem estava acompanhando, pode começar a ler. Miguel, lê para mim, por gentileza. E aí, o que é a voz do Crescimento, que faz isso? E aí, você vê gostaria de todas as outras. Então, a voz pode produzir inúmeros efeitos. O que podemos fazer? Custumar, gritar e alquilar, espontar ou confundir. E esses recursos podem ser usados na tarde. Por isso, não temos o primeiro processo de formação de cantar dia a dia a dia a dia a dia. Exatamente, então eles estão falando que cada um tem o seu time, que cada um tem a sua voz. Que é um instrumento que nós temos que usar sempre. A gente faz gargalhada, sorrir, sussurra, 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 grita, fala baixinho. Então é um instrumento que nós temos. Então ele está falando, não tenha vergonha de cantar diante de outras pessoas. Como teve gente aí que falou para mim que estava com vergonha. Então tira essa vergonha e usa o instrumento que Deus te deu e bora cantar. Tá bom? Não importa qual é a sua voz. Aí nós vamos para a atividade agora, tá? Copiar no caderno. Bora lá. Aí depois dessa atividade, a gente vai para a prática. Atividade no caderno. Copiar e responder. O que são cordas vocais? Como a voz é gerada? Por que durante o crescimento a voz se transforma? O que é timbre? Todos estão vendo? Todos? Sim. Sim, por favor. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem, tá? E responderem. Eu vou dar aí até três e meia. Copiar e responder. Eu vou dar aí até três e meia. Eu vou dar aí até três e meia. Professora. Oi. Então, como eu cheguei atrasada, senhora, pode postar a pauta no grupo? Deixa um espacinho, depois eu coloco, tá? Não posso tirar agora daqui que estou copiando. Daqui a pouquinho eu passo assim, sem problemas. Professora, o que é esse risco aí no três? Ah, é do slide. Ó. Duas para cada, tá? Tá. Daqui a pouco eu mando para vocês, Tébora. Ok, obrigada, professora. Professora, manda para mim. Nada. Depois que vocês copiarem tudo, me avisa aí. Porque aí eu coloco a pauta para quem não fez ainda. E aí, tchau. 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 Obrigado. 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 Estão aí? Estão muito quietinhos? Sim, professora. Sim, professora. Sim, professora. Me respondem rapidinho. Faltar 15 minutos. Ok, por aqui. Tak save. Ai, por aqui. A ver. No. Ensine dala. Para a Malaysia, sem ser mai tancada pelo açúcar, Professor, o que você não conseguiu, tipo, se eu não consegui terminar de responder todas essas perguntas, eu posso terminar em casa? Mas dá tempo sim, nós vamos fazer coleção. Tranquilo. Tá? 15 minutos dá sim, rapidinho. Ok. Não se preocupa não, tá, João? Não se preocupa não. Obrigado. 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 Então, para, tá? O que que eu fiz? Levantou a mão? Então você apertou aí, sem querer. Nossa professora desliga o microfone, sem querer. Eu não vi, acho que eu fui clicar em outra coisa e acho que eu fui clicar sem querer. Tá bom, sem problema, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Todos já copiaram, né? Agora eu vou colocar aqui a pauta, tá? Tá, para as meninas e os meninos aí que não conseguiram. É rapidinho. Tá bom. 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 E aí Professora, agora todo mundo vai falar? Falar o quê? Do... Do... Não, nós vamos fazer correção todo mundo junto. Ah, tá. Falta cinco minutinhos, tá? Ok. Daqui a pouco já acabou. Todos terminaram e responderam? Sim! Eu tô terminando, eu tô respondendo ainda. Então vai, falta cinco minutos. Eu já terminei. Todos terminaram, só falta sete? Estou terminando, professora. Ah, tá. Também, pronto. Eu já terminei. Eu já terminei. Eu já terminei. E aí 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 Já vou mostrar qual vai ser a atividade prática, tá? Vamos para a correção, então. Agora está certinho o horário. Já tem até duas e meia. Vamos, então. Vou fazer a correção, vou fazer o compartilhamento da tela. Onde eu coloquei as respostas. Estava tudo na mesma folha, estava bem facinho. Mas era para que a gente possesse entender. Está assim. O que são cordas vocais? Elas são músculos que se abrem e se fecham de acordo com a nossa vontade. Vontade. Você colocou diferente? Não, professora, na verdade, eu coloquei assim. São os músculos que abrem e fecham com a nossa vontade e vibram, produzindo o som. Então, aí essa parte, como a voz é gerada. Aí que está, na expiração, expiração, o ar dos nossos pulmões passa por essas pregas que vibram, produzindo um som. Ele, então, é articulado com os lábios, língua e mandíbula, gerando a voz. Essa parte que você copiou é a parte em que surge a voz, tá? Por que, durante o crescimento, a voz se transforma? Simplesmente porque a laringe aumenta de? Tamanho. De o quê? Tamanho. Tamanho. Tá? O que é timbre? É o que distingue um instrumento musical do outro ou uma voz da outra. É fácil identificá-la. Experimente ouvir uma mesma canção cantada por vários artistas. Então, se eu colocar uma música cantada por vários artistas, nós vamos ver a diferença dessa música. Tá? Eu vou trazer, vou colocar uma música depois para a gente escutar, da Garota de Ipanema. Tá? Nós temos ela gravada em dois, do seu próprio ator. E depois da regravação de outra banda. E aí eu vou mostrar para vocês. Todo mundo corrigiu ou precisa de um tempinho para fazer a correção? É, professora. É rapidinho. Então vai. Cinco minutinhos aí e a gente já vai para a prática. Profe. Oi. Eu coloquei na 2. O ar é articulado com o hábeis, a língua e a mandíbula, gerando a voz. Mas eu preciso saber que é um ar que sai dos nossos pulmões, que passa por essas fregas. Entendeu? Porque a voz, ela é um som. Você pode não apagar, mas é a vontade. Então. 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 E aí Pronto? Rapidinho, professora. Pronto. Pronto. Pronto, mmm. Pronto. Pronto. Pronto? Pronto? Todos fizeram o correção? Vamos lá, Sessuana, preciso que me responda. Todos fizeram o correção? Ainda não, já. Quem ainda não fez? Eu. Só o? Ou tem mais? Arthur. Só o Arthur ou tem mais? Arthur, cinco minutinhos dá? Só falta você. Tem que faltar, professora. É que deu uma travada aqui. Por enquanto, só o Arthur me respondeu o que ele ainda está fazendo. Ah, tá. Ele já está terminando. Tchau. 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 Obrigado. 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 Ok, vamos lá. Na atividade 2, prática 2, nós já trabalhamos a janela criativa. Vocês lembram que vocês fizeram a janela criativa? Dentro dessa janela, vocês tinham que desenhar paisagem. Eu acho que foi isso que vocês fizeram. Foi até quando eu estava de licença. Vocês chegaram a fazer essa janela? Professora, eu não tenho essa pochila para sócio-conteir. Não é sócio-conteir, estou em aula de arte. Estou em aula de arte, estou falando de uma janela criativa de uma atividade prática que fizemos. Se eu não me engano... Pronto, passe no banheiro? Essa daí, pode. Pode desenhar a música? Oi, meu amor. Ah, acho que é essa aqui mesmo. Peraí, a antiga foi que eu te mandei. Desculpa, pode falar. Foi aquilo, é que é para desenho... Tipo, a turma meu tem uma atividade, e ela é bem assim, atividade prática. Após a apresentação de letras, músicas de cantigas, de roda, de verão, em forma de desenho, registrem o que entenderam da música. Não, essa daí é a janela criativa. Eu não lembro de vocês. Vocês não fizeram essa atividade? Não. Então vamos fazer hoje. Só que essa atividade, olha o modo como ela é. Vocês irão, primeiro, quem tem tesoura, quem tem lápis de cor, todo o material que vocês tiverem, cola. Eu quero que vocês liguem, por favor, o microfone aí. Tem alguém aí que está com o microfone? Isso, obrigada. Primeira coisa, em uma folha, vocês irão... Essa atividade, eu vou querer ela colada no caderno, tá? Em uma folha, vocês vão fazer uma janela. Do jeito que está aqui, ó, essa primeira, uma janela. Depois que você fez a janela, presta atenção, deixa para eu falar, depois vocês falam. Oi? Oi? Ninguém falou, Prô. Ah, tá. Então, aqui é uma janela, vocês vão desenhar uma folha avulsa, folha que não está no caderno. Depois que vocês desenharem a janela, vocês irão pintar. O que você não tem? Uma folha, tipo, sem pauta. Não precisa, pode ser com pauta. Ok. Não tem problema, tá? Aí você pode usar a linha para decorar a janela, não tem problema, é o que vocês têm aí em casa. Aí vocês vão pintar essa janela, recorte ela, pinta. Depois que vocês pintarem e recortar o tamanho certo dessa janela, você vai desenhar a janela na folha, sabe? Assim, só a borda dela, para dentro dela você fazer o desenho. E aí vai ficar desse jeito aqui. O que eu quero que vocês desenharam a representação da cantiga de roda. Vocês vão usar a janela, vocês vão usar a janela, quem vai estar no meio, o mestre está no meio, ele está tocando algum instrumento, entenderam? Eu vou desenhar as crianças em pé, as crianças sentados, os adultos em pé, vocês vão usar a imaginação de vocês. Tudo bem? Tudo. Me entenderam? Sim, entendi. E depois, você vai cortar essa janela ao meio, porque você fez o desenho dela, né? Vai cortar e depois só pular as abinhas, olha aqui, desse jeito fica. Aí vai ficar como se ela estivesse aberta e fechando, entenderam? Sim, facinho, né? Então, repetindo, repetindo. Vou pegar uma folha, ó, por exemplo essa. Vou tirar aqui do compartilhamento, para eu ver o que vocês estão me vendo, rapidinho. Depois eu volto para vocês olharem. Peguei essa folha. Aqui eu faço o desenho de uma janela, do jeito que eu quero. Recorto ela só ao lado e deixo a janela fechada. Depois que eu recortei a minha janela, eu vou pegar, ela vai estar pequenininha lá, não vai? Vou fingir que eu recortei essa folha. Ela ficou desse tamanho na janela, porque tem uma janela desenhada inteira. Vou pegar essa janela, vou colocar na minha folha, do jeito que está aqui. E vou fazer um risco ao redor dela aqui, ó. Coloquei aqui a janela. Só vou fazer um risco para o meu desenho caber certinho dentro da minha janela. Entenderam? Fiz o risco, faço o desenho aqui. Aí, depois que eu fiz no meu caderno, fiz o desenho, pintei. Aí, eu vou lá na minha janela que eu fiz e vou abrir a janela aqui, ó. Vou abrir essa parte e ela vai destacar. E aí, eu vou lá... Mas tem que fazer o desenho em outra folha? Sim, no caderno. Porque essa parte da janela vai ficar como se fosse abrir e fechar. Você vai colar só o pedacinho em cima do desenho. Por isso que eu tenho que pegar o tamanho certinho da minha janela. Pronto, mas deixa eu perguntar um negócio. Ô, professora, então, né? É, tipo... Essa janela aí... Essa janela é para... É para colar, tipo, junto com o desenho? Sim, certo. Do jeito que está aí. Mas, tipo... Podem fazer. O mais inteligente... Ó, por exemplo, professora, eu não tenho... Eu não tenho colo, né? Não tem como. O que eu posso fazer? Só um pouquinho, gente. Não tenho colo. Faz como se desenha uma janela. Como se você estivesse numa casa e a janela está aberta. Entenderam? Mas o legal é fazer essa janela que ele ativa. Porque aí você vai poder abrir e fechar. Entenderam? Sim. Bem facinho. Eu quero que vocês arrasem. Podem fazer. Essa é a nossa última atividade. Não terminou, termine em casa e me mande foto. A tarefa é para vocês pesquisarem uma música. A letra de uma música, se vocês acharem. Pesquisar uma canção que apresenta a letra onomatopeias. Onde há som de animais. Tá bom? Essa é a tarefa. Então, bora fazer atividade aí. Qualquer coisa, tira a print, tá? Da tela, para ficar mais fácil. Oi? Oi, alguém falou comigo? Não, pronto. Tá bom. Então, desliga o microfone, porque vocês falam aí. Eu acho que vocês estão falando comigo. Essa é a atividade prática. Arrasem, me surpreendam. Deixa a professora assim, ó. Muito entampada. Tudo bem? Professora, para desenhar uma dança ou uma música? É para desenhar a dança de roda. As pessoas em roda. Tá bom. Mas precisa, tipo, fazer... Precisa, tipo, desenhar, escrever assim em cima a letra da música? Ah, e se fizer, fica melhor ainda. Tá muito mais chique do universo. Tá top. Top das galáxias. E aí, gente. Pronto, eu já volto, porque acho que eu vou pegar uns negócios para enfeitar o meu desenho. Ok. Rapidinho, pessoal. Sejam bem criativos. Não faça o desenho sem fazer o tamanho da janela. Faça a janela na folha e eu recorto ao redor, somente para ver o tamanho da janela. Depois eu coloco em cima da folha, faço um retângulo do tamanho para eu fazer o desenho dentro ali, dentro daquele retângulo. Para o desenho não ficar para fora. Entenderam? Sim. Alguém ia falar alguma coisa? Eu só falei assim. É coisa pergunte. É coisa pergunte. É coisa pergunte. É coisa pergunte. Obrigado. 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 Qualquer dúvida, vocês vão perguntando pra mim, tá? Vocês façam toda a atividade. E enviem pra mim... Pronto, eu vou fazer o desenho dentro da janela? É, Stephanie. É. Eu já até ensinei como que faz. E aí, vocês fazem e mandam pra mim. Aqueles que vão estar em aula online na segunda-feira que vem, não precisa mandar foto porque eu vou olhar os cadernos. Vou ver a atividade que fizeram hoje. Os que estão online todos os dias, sim, vai ter que me mandar foto, tá bom? Ok? Sim. Ok.